Fala aí pessoal, beleza? A gente tá com o vlog de volta aqui Em um formato diferente Gravamos aqui um especial Na última edição da Music Show Que teve lá no São Paulo Expo No pavilhão da Imigrantes E a gente colheu um monte de depoimento Um monte de entrevista bem legal Espero que vocês gostem, tá? Antes de mais nada, deixa o seu like aqui no canal Se inscreve, ativa as notificações Dá uma sacada na campanha do Apoia-se Que é muito importante, beleza? Fiquem com o vlog, tamo junto Fala aí galera do canal, tudo bem? A gente tá aqui direto da Music Show Eu tô do lado do meu ídolo Da lenda Luiz Mariucci Luiz, como é que a feira tá sendo legal Pra nós baixistas, na sua opinião? O que você tá achando? Cara, eu acho que assim É um ressurgimento Né, cara? A feira já foi gigantesca E eu acho que agora Aqui nesse novo lugar Ela tá tomando a forma novamente E eu acho que A mentalidade das pessoas mudou Então eu acho que a gente tá conseguindo Falar mais cara a cara Com os expositores Né? Eu acho que A coisa tá mais pessoal Né? Não são Standes grandiosos e tal Que de repente você não conseguia um acesso Né? Então eu acho que dessa maneira É... Fica mais Nós podemos divulgar melhor Nosso trabalho Né? E realmente conversar E ter as conversas de negócio E tudo mais É... Proveitosas e produtivas E pra quem não é super famoso E tal Ter o acesso Né? A... A... Aos... As pessoas que... As import... Não importadoras Não só importadoras Os lojistas Os lojistas Os luthiers Né cara? E conseguir ter esse acesso Né? Que antigamente era uma coisa um pouco mais restrita Né? Por ser tão grande Né? Eu acho que Essa é a oportunidade que todos estão tendo de crescer juntos Eu acho Né? Total Luiz Muito obrigado aí Valeu Tem uma... Uma boa feira pra todo mundo aí Uma honra te encontrar Meu velho Grande abraço Eu que agradeço Fala aí galera do canal Tudo bem? Estamos aqui na Music Show Olha quem tá aqui do meu lado Que beleza O meu grande amigo Mito e Deus do Metal Bruno Suter Cara Legal te ver aqui Obrigado Bruno Qual a importância Da feira Na questão Do cara trazer O marketing dele Assim pra você E essa proximidade De estar perto dos fãs Aproveita e fala do teu Do teu merchan aqui Com o espaço todo seu Meus filhotes né? Panta Primeiramente Mais uma vez Obrigado pela oportunidade De estar aqui Que é isso No teu canal É... Uma feira como essa Ela ajuda a difundir O nosso trabalho Não só como músicos Mas como você bem disse Como empreendedores Hoje em dia O mercado fonográfico Ele deixou A nossa O nosso segmento de rock A margem Da mídia Né? E a gente precisa Arrumar uma forma De se reinventar Tanto midiaticamente Como de uma forma Empresarial Sim Então aqui É onde a gente Expõe o nosso negócio Nós aqui Mostramos a nossa empresa Como artistas E empresários Então Esse é um espaço Muito importante Onde as pessoas Elas circulam E vem bandas novas Bandas já Que já são Consagradas Célebres Poxa Muito me honra Por exemplo Eu estar num stand Contigo Com o do Sepultura Que também Está aqui vendendo Seus produtos E é assim Que nós Hoje em dia Como músicos de rock De heavy metal Sobrevivemos Mostrando que a gente Também além de Ter que fazer música Produzir música Tem que também Gerenciar O nosso próprio negócio Administrar É marketing Administração Gerenciamento Tudo aliado Ao lado musical Exatamente Ao lado musical Não que ele fique No segundo plano Mas ele está lá Somando com esses fatores Exato Hoje em dia Você fazer a sua música É só uma parte do processo Sim Você tem que fazer a sua música Saber lançar a música No momento correto Vou lançar um álbum inteiro Vou lançar um single Vou fazer no YouTube Primeiro Vou fazer no Spotify Vou fazer no Deezer Como que vai ser Essa estratégia Isso tudo tem que ser pensado A cada produto Que você faz Perfeito O novo produto Que eu estou começando A lançar agora É o Detonator Direcionado Para o público infantil Eu peguei uma versão Do Baby Shark E cara Ficou do caralho Ficou muito legal E esse é um movimento Que eu vou começar a fazer Eu fiz Lancei no YouTube Tem mais ou menos Umas duas semanas Já vai bater 200 mil views E é um mercado Muito bacana Que além do meu projeto Solo E o Massacration Eu vou direcionar O Detonator agora Para esse segmento também Que é uma forma De você Renovar o rock Porque foi como eu já falei Eu sempre falo isso Não é fazendo um disco Revolucionário Que a gente vai Renovar o rock Porque tudo já foi feito Se a gente Renovar o rock Por intermédio de educação E por intermédio Das crianças Elas vão começar A ouvir boa música Desde cedo Perfeito Cara Muito obrigado Pela participação Aqui no canal É sempre um prazer Enorme Te encontrar aqui Igualmente E tamo junto Valeu Brunão Valeu Panta Abraço pra todo mundo Do Fala Baixista Valeu Fala aí pessoal Estamos aqui na Music Show Estou recebendo Esse gênio dos pedais Aqui Junior Rossetti Aqui em sangue dele Tudo bom Panta Tudo bem? Cara obrigado Obrigado você Rossetti Diz uma coisa pra mim E pra galera do canal Você acha que nos últimos 10 anos A geração Ela tá mais pilhada No lance de mod Ou seja O pessoal tá conhecendo mais O equipamento Ou houve Acho que houve mais interesse Ou houve mais desinteresse Pro cara conhecer a fundo O equipamento A ponto de saber as modificações Assim Na verdade O que que acontece A cultura da modificação Ela já vem Desde a época do Hendrix Os caras mexiam Nos pedais do cara Então Todo guitarrista americano Desde aquela época Tem o seu engenheiro por trás E aí Na década de Final da década de 80 Começo da década de 90 Começou a surgir Uma moda de modificação Nos Estados Unidos Que aí entrou Killei Monte Alamos Analog Man Vodka Mods O Frommel E isso começou a vir Pro Brasil devagarzinho Em 98 Eu comecei a fazer Esse trabalho Aqui no Brasil Mas eu fazia pra mim E os caras vinham Ah Faz um pra mim Também mexe no meu pedal E tal pra lá E aí Em 2004 Eu comecei a fazer Esse trabalho Aí eu entro Naquilo que você perguntou Sobre o interesse Das pessoas Hoje as pessoas Conhecem mais Sobre modificações Mas nem todo mundo Sabe o porquê Modificar pedal O cara acha que Mod é uma mod Vai lá Troca componente Não é isso Modificação Não adianta você ter Um kit E dar pro cara Não é isso Instalar no pedal Do cara Não Você tem que fazer A modificação Pro cliente Fazer Achar o som Que o cara Tá buscando Visando o foco dele Objetivo dele Exatamente A modificação é isso É fazer com que o cara Encontre o som dele Fazer com que o cara Encontre a personalidade dele Porque a coisa mais legal Do músico É a hora que ele Que você Por exemplo Tá aqui levando uma ideia Aí o cara tá tocando Lá começa a tocar Você fala Cara é o Faísca Que tá tocando É o fulano Ou é o Panta Que tá tocando Porque identifica Pelo ouvido O som dele Entendeu O músico Isso que é legal É a personalidade do músico Você não precisa ver o cara Você ouve Você sabe que é o cara E a modificação Pelo menos no meu caso É pra isso É pra fazer o cara Criar a personalidade dele Ele vai comprar pedal uma vez Vai vender Vai comprar de novo Vai vender Vai comprar de novo Vai vender E nunca vai achar o som dele Aí ele vem pra mim E fala Junior Eu quero aquele som Então eu falo pra você Pano Compra esse pedal Leva lá Que a gente vai fazer O som que você tá buscando Ou seja Não é apenas A modificação Mas você é um cara Que conhece o seu cliente Sabe o som que ele toca Sim E busca saber isso Ou seja Você busca prestar um serviço De qualidade A ponto do cara sair Feliz E satisfeito É isso que Todo profissional deveria buscar E você é um exemplo disso daí Cara Isso é legal pra caramba E E a feira Tá trazendo muito dessa gente Aqui no estande Tá tendo um fluxo legal Aqui pra você O engraçado É que eu achava Que as pessoas Tinham mais conhecimento Sobre modificação E não tem tanto Ainda é uma prática Um pouco É Não que seja pouco divulgada Mas pouco É Exatamente Agora tá começando a vir Tem bastante gente procurando Querendo saber e tudo mais Mas assim Conhecimento a fundo mesmo Do que é E o porquê Modificar As pessoas estão começando A descobrir agora Eu vejo os caras perguntarem Ah mas o que você faz Por que que modifica O que que é o que altera Aí tudo depende do que o cara quer Não adianta você botar 15 modificações Aí eu faço modificação X no pedal Y Se não é o que o cara quer Não adiantou nada ser modificado Entendeu Então eu ainda acho Que as pessoas ainda não tem Uma noção exata do que é E o porquê é Feito modificação Mas tá caminhando né Tá caminhando Claro Como tudo no Brasil Chega atrasado pra caralho Inclusive o correio Que a gente hoje não tem palheta Não tem adesivo Não tem camiseta E não tem cartão Por causa do correio É um monopólio Filha da mãe né Então a modificação Também tá chegando Um pouco atrasado Mas uma hora vai 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 A rapaziada vai ter A gente tá aqui pra isso Porque as pessoas Tenham contato com isso Pra saber qual que é Galera Se for Junior Rossetti aqui Direto da Music Show Obrigado Junior Muito obrigado Cara Adoro o seu canal Puta que pariu E eu sou o seu Assiste todos Da Da Rec Fala aí galera Estamos aqui no stand Da S Martin Uma das empresas De baixo aqui Nacional Que tá fazendo um grande trabalho Há muito tempo E a gente tá aqui Com o Samuel Que é o CEO da marca O criador da marca Ele vai contar um pouquinho Pra gente Da empresa aqui Samuel Fala pra gente Aqui na S Martin Fala aí Alexandre Primeiramente prazer Estar podendo falar com você Seu cara referência Pra gente Então eu já trabalho Com luxeria Já tem Quase 19 anos Comecei Com 15 anos Acabei me especializando Mais em contrabaixo Tem mais ou menos Uns 7 anos Que eu especializei Mesmo em contrabaixo A partir de pesquisas E desenvolvendo Meus próprios produtos Também E comecei a entrar Também no mercado Do Mood Scale Falando de frete A partir de 2011 Que eu comecei A pesquisar Entendia como Não é de agora Já tá faz tempo Fazendo isso No Brasil Eu sou o pioneiro Nessa tecnologia Antes de mim Ninguém fazia ainda Estou desenvolvendo Até hoje Tenho clientes Inclusive fora do Brasil Que compram Baixo meu Multiscale E é isso aí Estamos Correndo atrás Além do Multiscale Você faz os reduzidos Tem uma escala reduzida Também né Faço É o modelo Little Base Que eu tenho Dois modelos Dois modelos Não é Dois tamanhos de escala Que é o com 27 polegadas Que é um pouquinho menor É aquele branquinho lá E o com 30 polegadas Que é esse maiorzinho aqui Que já é praticamente Um baixo né Já é um Must Base Quase um baixo né Legal Salma muito obrigado aí Tenha uma boa feira Obrigado pelo depoimento E o que precisar Tamo junto aí meu velho Valeu Grande abraço Obrigado a você Valeu Tamo junto Valeu 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 Fala aí pessoal Estamos aqui no stand do Angra Olha quem tá aqui comigo Mr. Felipe Andreoli Aqui na sua vigésima nona feira Basicamente Felipe fala pra gente Quais as marcas agora Que você tá representando Na music show 2019 Eu tô com a Dadario Com a Shure Com a Groove Gear Aguilar O que mais São várias marcas Eu posso ter esquecido alguma aí Mas tem outras marcas Que tão aqui também Com a Multimídia Focusrite O pessoal tá aí Sem stand Mas tá aí Né Essa tendência De uma feira um pouco menor Não deu mais foco Pros produtos Qual que é Assim Pelo menos Ao meu ver Você acha que é uma tendência As feiras ficarem mais segmentadas E menores É uma coisa pro mercado Diferente do que era Da grandona Do formato da antiga Eu acho que isso tem mais a ver Com o momento do mercado Mas eu acho que a feira Ela vai ter que acabar Mudando de formato Cada vez mais Pra proporcionar A experiência do público Né Porque vender Os caras vendem Né Agora O propósito de existir a feira Não é atender o lojista É atender o público Então eu acho que Essa feira é um passo Na direção certa De você colocar o público Em contato mais Com o produto Emergir mais no mundo Daquela marca E isso ser cada vez mais Interativo E uma experiência mesmo O nome é Music Show Experience Então Essa experiência Ela tem que melhorar Cada vez mais E sobre a feira ser menor Eu acho que é uma questão Do momento do mercado E eu faço votos Que ela aumente Nos próximos anos Então você diria que Eu acho que o principal diferencial É A feira estar mais próxima Do público Ela está tendo essa vantagem Eu acho Eu acho que o Daniel Que é o idealizador da feira Ele tem essa pegada De trazer o público De volta Para perto da marca A feira No passado Ficou um negócio Muito comercial Muito focado em venda Que é importante Mas deixou um pouco De lado a experiência do público Então é isso Que tem que resgatar Chora e bola Obrigadão Felipe Valeu aí Mais uma Tamo junto Felipe Andreoli Fala aí pessoal Tudo bem Estamos aqui Com esse super baixista Cara acústico elétrico Tudo que dá na mão dele Ele toca É o Ratão Fala Ratão Beleza Como é que você está Meu velho Maravilha Meu querido Melhor ainda É com a sua presença Aqui né O Ratão Você está acompanhando O Rael no momento Exato E vocês estão No meio da turnê Como é que está O lance das agendas Com o Rael Ah então Ele acabou de Lançar o CD novo Agora né E vai vir Um lançamento Desse novo projeto Que se chama Capim Cidreira Uma sonzeira Que meu Inacreditável Agora o Rael Ele que produziu O CD Sim Um projeto Muito legal Onde ele gravou Lá no estúdio dele O Horta Onde ele está Semeando Esse novo trabalho Dele Ficou uma coisa Bem legal E você também Está fazendo a coordenação Você está gerenciando Algumas coisas Nos céus Exato Eu estou Trabalhando Como coordenador De ação cultural Do céu Paraisópolis Então está sendo Uma experiência Muito boa Estou Conhecendo Vários músicos Vários atores Artistas E tem a biblioteca Lá também Onde a gente pode Aprender Bastante coisa Está sendo Uma experiência Muito bacana Legal Ratão Muito obrigado Aqui Quero te fazer Um convite Aqui Quero que você Grave Fala Baixista Comigo Quero fazer Um convite Aqui para a galera Que merece Estar recebendo Você lá Então Topa Vamos fazer Vai ser uma honra Meu querido Porque Eu acompanho O seu programa Só vejo Tudo que tem De bom No meio Dos baixistas E É um canal Que fortalece A gente Como músico Então vai ser Um prazer Eu mostrar Um pouquinho De como eu enxergo Essas linhas De contrabaixo Por aí Perfeito Tamo junto Ratão Muito obrigado Valeu Fala aí galera Do canal Aqui diretamente Da Music Show Eu estou aqui Do meu lado Com um grande amigo Uma referência No Baixo Nacional Já esteve no programa Duca Tambasco Senhoras e senhores E aí Duca O que está acontecendo Na carreira Tu fala Baixista Para cá O que que Mudou Como é que você Está gerenciando Como é que estão As coisas aí Conta para a galera Bom cara Panta Primeiro muito legal Te encontrar aqui No meio dessa bagunça Que a gente gosta tanto E cara De lá para cá Não muitas novidades Sigo tocando Estudando Lecionando Dando aula Grabando Faço gravações Para quem ainda não viu Estou dando Uma alimentada Mais Com mais Assiduidade No meu canal Eu tenho visto Você viu lá Eu fiz uma Eu fiz uma Uma série de vídeos Que eu chamei De vida ordinária É uma brincadeira Até teve gente Que falou Pô ordinária Duca Que coisa é essa Que as pessoas Acham que ordinário É um xingamento Na verdade é ordinária De ordinariedade Do contrário De extraordinário É o ordinário É o dia comum De todo mundo E é mostrando O meu dia a dia comum Que basicamente é Cuidar dos meus alunos Treinar Judo e Jiu Jitsu Ter minha vida Com a minha filha Tocar contrabaixo Gravar em estúdios Então se você Se você não Não está ligado ainda O Panta vai deixar Aqui embaixo Aqui ó Com certeza Basicamente é isso Basicamente é isso Que eu venho fazendo Legal, legal E Só mais um Uma perguntinha Você Teve Um tempo aí Que você lançou O teu curso online Foi super bem Eu acompanhei Todo o trabalho Não é mais uma tendência É uma realidade O mercado de curso online Eu acho que sim Cara Porque Por exemplo A parada do meu curso Obviamente Eu não estou Eu não estou Inventando a roda Nem nada É É o que todo mundo Vem fazendo Mas eu posso falar Da minha experiência pessoal É O máximo que eu tive De alunos Quando eu dava aula Antes Foram 40 alunos É Foi o máximo Que eu consegui De alunos Assim Que iam até Até a mim E estudavam comigo Sentavam na minha frente E estudavam Hoje Eu tenho quase 2 mil alunos Pelo Brasil inteiro E gente fora do Brasil Então assim É gente que É claro Não tem aquela Mesma coisa De uma aula Mas Eu tento Eu tento E provavelmente Todo mundo que está fazendo isso Tenta Compensar Essa Ausência física Compensar com Com a presença Como posso dizer assim Com suporte Isso Obrigado Com suporte Que é dado por mim mesmo No caso Então a gente vai lá Tira dúvidas E queira ou não Uma coisa que tem sido legal Para mim Os testemunhos Que eu ouço Pô Duca A gente te acompanha Há 300 mil anos Muito legal Estar perto de você agora Entender A tua abordagem Do contrabaixo E eu A gente está criando A gente vê que não tem nada a ver Todo mundo é Se ajudando mesmo Mutuamente Se ajudando Isso para mim Tem sido uma coisa Muito gratificante Pô que legal Duca Sou teu fã Como baixista Como amigo Como pessoa E tamo junto sempre Muito obrigado aí Por mais uma vez Estar no canal Tenha uma boa feira E vamos marcar Mais coisas pra gente aí Valeu meu velho Muito obrigado Viu Valeu Tamo junto Duca Tambasco Amém